Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo de Bloodstone Online antes das atualizações do dia 7 de maio de 2020, mas após o evento de Páscoa né, para falar hoje sobre um tema muito polêmico, que não são mamilos, porque mamilos são polêmicos. Vamos falar hoje aqui sobre a estamina pessoal, onde eu mostro aqui que a minha estamina, que seria a tal da energia, estamina ou energia, chamem como quiserem, ela aqui está com 59 minutos e 58 segundos, deveria estar aqui a energia 60 zerado, Por enquanto, entretanto, algumas pessoas falam assim que para regenerar, você tem que estar offline ou estar dormindo né, isso se você tiver a casa no Bloodstone, assim como no Tibia. O sistema de estamina é um sistema de controle para evitar que demais jogadores, players ou pessoas comuns, simplesmente abusem do shared de conta, ou seja, tem uma explicação racional por trás dessa questão de por que tem estamina no Tibia, no Bloodstone, no Candy Crush, no Café Mania, Tudo é limitado a quantidade que as pessoas querem que você se mantenha online para evitar compartilhamento de contas, porque uma pessoa normal jogar 60 horas seguidas é muito complicado cara, 12 horas por dia jogando, Mas as pessoas que defendem o sistema, que são contra, né, esse sistema na verdade, dizem que, ah, eu sou aposentado, então eu tenho o direito de jogar várias horas por dia e etc, 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 tá? Então fica aquela questão, às vezes, que é, tipo, muito chata, assim, para as pessoas acharem que vão conseguir ou não fazer essa ideologia da estamina, tá? O que eu posso mostrar para vocês é que, assim, o pessoal se diz, ah, mas a estamina, ela é algo legal, como é que funciona? É como se fosse, dito assim, um fôlego, uma energia mesmo do personagem, né, que pode influenciar na quantidade de XP que você recebe e ela diminui em tempo real, enquanto você estiver na batalha. Se você está fora da batalha, ela não diminui, né, então você precisa ativar e estar matando ali com muita frequência, tem um intervalo de tempo, né, e ela pode ser regenerada, é, quando você está em offline ou dentro de áreas que são protegidas, safe zones ou protection zones, né, Que seriam os PZs, né, dito isso, é, parece que você tem que ficar três minutos offline ou dentro da PZ para regenerar um minuto, isso na hora normal, né, ou seja, é, o que é considerado a hora normal, porque tem uma hora bônus, assim, que é regenerada aí a estamina. E o que que isso afeta? Afeta que o pessoal dá uma guinada, né, na questão, é, de quantidade de experiência para evitar que você up mais rápido, tá, comparando a outros personagens. Então vamos lá, se você, se tua stamina está dentro de 60 horas ou 58, existe um bônus de 50% de experiência só para jogadores VIP, ou seja, se ganha, tipo, você mata um monstro, ele te dá 100 de XP, Vai ser 100 mais 50% desse 100 de XP, ou seja, né, pega aí, é, 50 divididos, quer dizer, multiplicados, né, ou seja, você está com 100, metade de 100, né, divide sempre por 2, que é 50%, ou dividir por 2, você vai ter somado aquilo, daria 150. O que que remete isso? Que você vai upar 50% mais rápido nessas duas primeiras horas. Às vezes, quando você está num RASP lá, e está lá, assim, que o RASP está marcando 50k de XP por hora, 200k de XP por hora, se você estiver dentro dessas duas horas, em vez de ser 200k por hora, vai ser 300k por hora, porque é 200k por hora mais o 100, né, então você consegue upar 50% mais rápido. Isso significaria, assim, que, é, se você, o que que significa upar 50% mais rápido? É, enquanto uma pessoa está no level, é, 5, você já está no level 10, entendeu? Seria esse exemplo, você upor 50% mais rápido do que uma outra pessoa comum, tá? É, depois, é, quando atingir, é, o tempo, aqui, de 57 horas, até 10 horas de energia, você vai ter a XP padrão, ou seja, se o bicho dá 100, você vai ter 100. Porém, é, de 9 horas e 59 minutos até 1 minuto, você vai ter só 50% daquela XP do bicho, ou seja, é, está na hora de você desligar o computador, por aí, fera, porque você está, né, hardcore demais, ou está compartilhando conta. E, quando você atinge o zero, aí você não ganha mais XP mesmo. Pra que que serviu esse método de estamina? Além de forçar as pessoas a descansar, é, realmente, essa questão aí, da, das pessoas, de, simplesmente, não estarem compartilhando contas, galera. Isso acontece muito, ah, mas eu sou aposentado, eu jogo mesmo, etc, 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 não. É, que vocês viram aqui que não recuperou, ainda está ali os 2 minutos bugado, vamos atacar esse coelhinho aqui. Ah, mas atacar coelho conta o tempo aqui pra diminuir, né, o negócio aqui, ó, a energia, a gente já vai descobrir, entendeu? Vamos fazer aqui na prática. Mas isso é um controle que as pessoas podem falar assim, ah, mas é um controle desumano, olha, a princípio não é desumano, entendeu? Muito pelo contrário, as pessoas precisam descansar. Só que o pessoal fala assim, ah, se o sinalzinho de batalha aqui tiver saído, vai contar, né, a energia. Vamos deixar aqui, então, eu tô pegando o XP aqui, eu não, tô só com o símbolo de batalha ativa. Mas eu não estou matando os ratos, ou matar os ratos não conta, eu matei só um cachorrinho, né, eu acho. E vamos ver aqui, ó, aqui eu acredito que já deu mais de um minuto e ainda está lá travado. Então assim, ó, vamos contabilizar aqui com o relógio, ó, 2h54, vamos esperar dar um minuto e vamos ver se diminui ali. Hoje eu consigo ficar aqui, né, dessa maneira, não ganho um shield, não ganho nada. Mas eu precisei ter itens, né, maiores aqui do level, vamos ver, ó, 531 aí. O item mínimo que eu tô usando aqui é um item do level 37, ou seja, itens do level 37+, aí sim. Ou, é, o bloc ali, eu não tenho nenhum escudo, não sei porque que dá bloc, deveria dar evasão, né. Então vocês podem ver aqui, cadê combate, evasão, evasão, cadê, cadê, ataque de luz, escuridão. Tenho 99 de evasão. Defesa física, 185. Não vou ficar comparando e fazendo teste, mas só tá dando bloc, 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 bloc. O dodge que deveria dar, né, com mais frequência. Mas estou bloqueando com o arco, não faz sentido nenhum. Acho que já deu o tempo suficiente ali, ó, ainda não zerou, ó, tá 59.59, né, e 58. Então ainda não contabilizou, agora vamos matar alguns ratinhos aqui. A partir do momento, ó, 60 DXP por hora, ó, vocês conseguem ir observando, ó. Estou matando os monstros, ó, 59.50, ó, já foi 2 minutos aqui do que comeu do meu tempo. Ah, mas atualizou? Não. Vocês viram que eu tinha fechado e a partir do momento que o jogo começou a perceber que eu estava numa frequência frenética matando os ratinhos aqui. O que que o jogo fez? Já debitou aqui, ó. Tão vendo? Vamos atualizar, ó. Olha, olha, ele debita de 2 em 2 minutos. Não, vamos continuar aqui, ó. Tão vendo lá, ó. Deu os 2 minutos, ó. Ainda está os 2 minutos. Aqui ainda deu por hora, ou seja, 300 DXP por hora, né. Ainda está lá debitando. A partir do momento que ele organiza, né, que ele faz essa validação, essa verificação, então o sistema começa a debitar ali, entendeu? Ou seja, você tem que ter um agravante DXP. Não é só ganhar, ah, tô ganhando só 3 DXP só assim. Não, ganhou, sei lá, 60 DXP. Vamos ver se eles pisam ali. Ah, queria que eles pisassem aqui. Então é mais ou menos assim que funciona essa questão da DXP aí, galera. Porque o pessoal geralmente fica muito recluso. Outra coisa que eu estava percebendo, que estava acontecendo, é que alguns bichos estavam morrendo. Mas acho que isso não tem nada a ver. Era onde o item estava ficando para fora. Então está aí a estamina. Eu geralmente jogo, em média, 2 horas matando monstro. Hoje eu não vou conseguir fazer as missões de área por motivos de que não se edificam os RESP ali. Aprendi se cura o Master também não se edifica. Dizem que tem que fazer uma missão lá, que é chata pra caramba. O referente à questão da máscara ali também, eu não sei. Então, eu geralmente deslogo, para recuperar mais rápido, eu faço o que? Eu sempre deslogo dentro de uma área que é a de segura. Então, não sei se isso interfere ou não. Ah, mas se você estiver aqui, vai estar regenerando? Olha, não estou vendo nada ali regenerando. Entende? Mas fica a dica para vocês. Se vocês querem ou não ficar dentro de uma área safe zone, para você deslogar, para ver se recupera mais rápido, fica a critério de vocês. Outra coisa também que o pessoal pergunta, Quantas pessoas tem online no game? Olha, pessoal. Aqui está com 1.120 membros online. 1.133. Vamos ver aqui. Eu tenho o convite para o Discord. Então, aqui está com 1.133 pessoas online. Isso no Discord não significa que necessariamente todas as pessoas estão jogando. Isso é uma média. Então, o que acontece? Quem joga o Bloodstone online, hoje em dia já pode ter certeza de quantas pessoas estão online. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, você não precisa entrar, mas se você quiser saber quantas pessoas online existem, uma média de pessoas que estão jogando, essa é a média. Por que eu falo isso? Porque o pessoal aqui do Ruby 3 fez um Discord só para o Ruby 3. E dentro do Ruby 3 temos 60 e 30 membros. Eu entrei no Discord e tenho 67 online. Então, você imagina que tem uma média de 1.000 pessoas online jogando Bloodstone. Dessas 1.000 pessoas, você tem que verificar aqui que existem servidores. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores. Então, você pegaria essas 1.000 pessoas divididas por 6. Seriam mais ou menos 170 pessoas por servidor. Essa é só uma média. Beleza? Então, é isso. Um forte abraço para vocês aí. Curta, se inscreve, compartilha aí o vídeo no canalzinho. E aqui ainda está bugado a energia. Ou seja, mesmo os 3 minutos ainda não regenerou. Mas eu sei que eu sempre jogo, em média, 3 horas de Bloodstone online. Jogando essas 3 horas de Bloodstone online, eu deslogo e fico mais de 10... Mais de 10 não, mais de 12 horas deslogado e eu sempre tenho energia em 60. Entende? Ah, mas é claro. É por isso que você está nesse level, Gudu, não sei o que. Cara, pois é. Porque eu tenho morrido. Infelizmente, eu morri ontem de novo. Né? E paciência. Então, eu vou lá fazer o negócio do Curumance. Eu vou descobrir onde é que tem esses monstros aqui para tentar fazer isso daqui. Mesmo eu não querendo fazer essas... Eu acho muito chato fazer essas missões. Até porque eu acho que eu tenho bastante pontos aqui de contribuição. Mas fica a dica aí para vocês sobre a estamina. Se você, cara, está aqui... Se você está aqui, sua estamina está aqui em 10 horas, mano... Dá um tempo, mano. Fica um dia só sem jogar, cara. Só um dia, entendeu? 24 horas. E daí você vai ter toda a sua energia full. Agora, se você compartilha o personagem, é impossível. Eu falo, pessoal. Desculpa, mas... Eu jogo aí tranquilamente, em média. 3 horas por dia. De Bloodstone Online. Uma hora é a certeza que eu estou matando monstros. Então, assim. Se você joga mais do que isso, cara. Vocês estão... Realmente aí. Jogando 10 horas de hunt, cara. Não sei porque vocês reclamam da estamina. Beleza? Então é isso. E fui. E fui. Tchau, 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 tchau.